A CERVEJA Notícia de Última Hora Moita informa que este ano o rei é Moitix e a cerveja é Aborlix A CERVEJA A CERVEJA Não comia porto, só comia bacalhau Só comia bacalhau com seu ar de genial Mas o fim da história só sabes no carnaval Só sabes no carnaval em direção ao calhau Nós somos os três porquinhos com o nosso lobo mau Com o nosso lobo mau, sempre diz mongão Nós somos o Moitix, uma outra dimensão Havia um lubido que era feio, que era mau Não comia porto, só comia bacalhau Só comia bacalhau com seu ar de genial Mas o fim da história só sabes no carnaval Só sabes no carnaval em direção ao calhau Nós somos os três porquinhos com o nosso lobo mau Com o nosso lobo mau, sempre diz mongão Nós somos o Moitix, uma outra dimensão Um poquito, dois poquitos, três poquitos a pastar Apareceu o lobo mau, nem consegui papar Um poquito, dois poquitos, três poquitos a pastar Apareceu o lobo mau, nem consegui papar Um dia, dois dias, passaram-se três dias Ainda não me deitei, este ano é a Moitix E o Diogo é o nosso rei Um dia, dois dias, passaram-se três dias Ainda não me deitei, este ano é a Moitix E o Diogo é o nosso rei Loupito, ai ai portito Loupito, ai ai portito Loupito Ainda não me deitei, este ano é a Moitix Loupito Loupito Burracista Ainda não me deitei, este ano é o nosso rei Ainda não me deitei, este ano é o nosso rei Ainda não me deitei, este ano é o nosso rei